Música Como é que alguém consegue viver com 2 reais por dia? Os senhores já metaram, são os senhores de 1980, apesar de ser oitavo e o primeiro mundo. 20 anos depois, no ano 2000, o Brasil que era oitavo economia passou para ser a décima terceira, nós que pedimos. E há um congelamento da situação social, do ponto de vista perverso. Tínhamos 1 milhão e 800 mil pessoas desempregadas em 1980, 20 anos depois, em 2000, temos 11 milhões de pessoas desempregadas. 15% da população brasileira estava desempregada. Foi uma barbárie, os anos 80, os anos 90, o que chamamos de anos 90 com a política de agro-numerável, etc. A partir da última década, 2002, 2003, 2004, etc., há uma mudança na estrutura social brasileira. O Brasil voltou a crescer. Nós éramos a décima terceira economia no ano 2000, passamos a ser a sexta, com a sétima economia atualmente. O Brasil voltou a crescer, mais do que outros países ocuparem essa posição. Esse crescimento foi combinado com a agenda social. Não apenas cresceu o emprego, mas nós também aumentamos o salário mínimo, que foi fundamental para crescer a remuneração da base da pirâmide social brasileira. O salário social, por quê? Porque ao entender que se trata esses novos segmentos, essas trabalhadoras domésticas, esses trabalhadores sem menor paivetes, como nova classe média, é uma tentativa de inculcar nesses segmentos a agenda da classe média. A classe média dos anos 70, aquela classe média que detesta o Estado. O Brasil, o Brasil, o Brasilおっеляu o. O Brasil, o Brasil, a cultura organiza sobou. O Brasil, o Brasil, o Brasil.